Às vezes eu sinto que ainda sou o mesmo menino que Observar o céu sonhando com o mundo lá de fora E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci, onde eu cresci Vão viver com medo de sair como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão pra que eu tivesse a visão De tudo que se foi eu queria ser E das coisas horríveis que eu teria que fazer Ser tarde demais pra eu pedir perdão E mesmo se não, não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Crescia, ansia Pela liberdade, algo que eu nunca tive E se a gente mata os inimigos do outro lado do mar Será que finalmente nós seremos livres? E digo o porquê Minha mãe teve que morrer Qual motivo? Qualquer um pode ser Deus ou o diabo Basta que o mundo acredite em mim! Eu acho que quem não quer ser Lili Então escute bem, me casar Sempre desprezei e odiei você Porque cê não passa de uma escrava E a mim Você não pode contra mim Nasceu um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então o pai levanta daí Esqueceu o que veio fazer aqui Vem ouvir que a sua irmã devorava o cachorro Tendo e avançando mesmo depois de amor E sinto muito se que no seu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror Quando olharem pra cima e verem no titã fundador Pra cair a cada uma das muralhas Que os titãs comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora não exista mais vida Não deixe o que rouba em mim a liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao som do sol Vem desaparecer de todos Pessoas e animais e de sons Sim, eu me tornei o demônio Não deixe o que rouba em mim a liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao som do sol Tatakai, Tatakai Isso nasce sobre mim e sobre Mir também Tatakai, Tatakai Vagarei eles todos eles tendo um sobre ninguém Tatakai, Tatakai Para de ser a livre e ao nascer de um mundo novo Tatakai, Tatakai Ao som do sol Marleanos e pros outros povos dos reinos humanos O que o ódio, o preconceito doce, o louco dos aros Foi isso que ele fez São demônios pra eu devolver o ódio pra vocês Montar esse mal pela burra da raiz Todos que eu amo finalmente vão ser livres Foda-se o contudo eu vou matar E a tarde de matar eles não perco Eu vou continuar avançando em frente E se quiserem me parar Vou ter que me fazer Para de respirar Porque eu vou colocar o fim Nesse ciclo de ódio Fazer algo horrível assim Sou só Eu que posso Pela liberdade De final Testo em salvador Pela liberdade Pela liberdade Pela liberdade Então assim eu me tornei o demônio Não deixou que roube minha liberdade Eu que encontro a liberdade dos outros E não vou esmagar esse mundo todo Ao solo do sol TATACAI TATACAI Isso não é sobre mim e sobre Mir também TATACAI TATACAI Esmagar eles todos eles até não sobra ninguém TATACAI 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 As vezes eu sinto que Ainda sou o mesmo menino que Observar o céu Sonhando com o mundo lá de fora E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci Onde eu cresci Vão viver com medo de sair Como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão Pra que eu tivesse a visão De tudo o que se foi eu queria ser E das coisas horríveis que eu teria que fazer Se é tarde demais pra eu pedir perdão E mesmo se não, não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Tu crescia Nascia Pela liberdade Algo que eu nunca tive Se a gente mata Os inimigos do outro lado do mar Será que finalmente Nós seremos livres? E digo o porquê Minha mãe teve que morrer Qual o motivo? Qualquer um pode ser Deus ou o diabo Basta que o mundo acredite em mim O que? Quem não quer ser livre Então escute bem me casar Sempre desprezei Jodijei você Porque você não gosta de uma escrava E a mim Você não pode contra mim Nasceu um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então vai levantada aí Esqueceu o que veio fazer aqui Veio vingar sua irmã devorando o cachorro Sendo e avançando mesmo depois de novo E sinto muito se que no seu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror Não olharem pra cima e verem um titã fundador Pra caia a cada uma das muralhas Pra que os titãs comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora não exista mais vida Não deixe o que rouba em mim a liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Alça o destró Vendo desaparecer de todos Vejam as animais opressões Sim, eu me tornei um demônio Não deixe o que rouba em mim a liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Alça o destró Tata cai, Tata cai Sua nossa sobre mim é sobre Mir também Tata cai, Tata cai Esmagar eles, todos eles, tendo sobre mim Tata cai, Tata cai Para de ser a livre e ao nascer de um mundo novo Tata cai, Tata cai, Tata cai Alça o destró Malinhando-se pros outros povos Dos reinos humanos Eu sou que o ódio, o preconceito, o bolso Ao longo dos anos Foi isso que ele fez São demônios pra devolver o ódio pra vocês Mostrar esse mal pela burra da raiz Meu, todos que eu amo finalmente vão ser livres Quando eu sou contudo eu vou matar E a tarde de amassar eles vão ver Eu vou continuar avançando o infeite Se quiserem me parar Vou ter que me fazer Para de respirar Porque eu vou colocar o fim nesse ciclo de ódio Fazer algo horrível assim Só o só é o que posso Pela liberdade final Testo e salvador Testo e salvador No chuvante Destroço os pais Mães Filhos Mortos Pisodeados Até os ossos Vou transformar os reinos Essa porra do mar de corpos Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um mundo doel Todos vão desejar o meu e nesse julgamento Eu sou juiz, eu juro e mais também sou burrel Ah, o som do estrondo Vem desaparecer territórios Pessoas e animais e lições Por assim eu me tornei o demônio Não deixe um que roube minha liberdade Eu que encontro a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao céu do estado TATACAI TATACAI Isso nasce sobre mim e sobre Mir também TATACAI TATACAI Esmagar eles, todos eles, até não sobra ninguém TATACAI TATACAI Para de ser a livre e ao nascer de um mundo novo TATACAI 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 É O SELENÇÃO Às vezes eu sinto que Ainda sou o mesmo menino que Observar o céu Sonhando com o mundo lá de fora E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci Onde eu cresci Vão viver com medo de sair Como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão Pra que eu tivesse a visão De tudo que se foi eu queria ser E das coisas horríveis que eu teria que fazer Se é tarde demais pra eu pedir perdão E mesmo se não, não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Crescia Nascia Pela liberdade Algo que eu nunca tive Se a gente mata Os inimigos do outro lado do mar Será que finalmente nós seremos livres? E te digo o porquê Minha mãe teve que morrer Qual o motivo? Qualquer um pode ser Deus ou Diabo Basta que o mundo acredite em mim Porque quem não quer ser Lili Então escute bem me casar Sempre desprezei Jodijei você Porque você não passa de uma escrava E a mim? Você não pode contra mim Nasceu um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então pai levanta daí Esqueceu o que veio fazer aqui Veio vingar sua irmã devorando por cachorro Tendo e avançando Mesmo depois de amor E sinto muito assim que meu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror Olharem pra cima e verem no titã fundador Pra caia cada uma das muralhas Pra que os titãs comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora não exista mais vida Não deixo que roubem minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao sal do sol Então vou esmagar esse mundo todo Ao sal do sol Sobre Mir também Tatakai Tatakai Pagar eles todos eles tenham sobre ninguém Tatakai Tatakai Hora de ser a livre ao nascer de um mundo novo Tatakai 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 Ao sal do sol Malenhanos Te respirar Porque eu vou colocar o fim nesse ciclo de ódio Fazer algo horrível assim Só o sol Eu que posso Pela liberdade Final Destruição Talmudinha No chuvote Desdroços Pais Mães Filhos Mortos Pesanteados Até os Ostros Vou transformar os reis da porra do mar de corpos Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um cruel Todos com desejo meu e nesse julgamento eu sou juiz eu juro e mas também sou burrel Ao som do estrondo Vindo desaparecer de todos Pessoas, entre animais e versões Assim eu me tornei o demônio Não deixe um que rouba em mim a liberdade Eu que roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao som do estrondo Tatakai Tatakai Isso nasce sobre mim e sobre Mir também Tatakai Tatakai Margar eles todos eles tenham sobre ninguém Tatakai Tatakai Parar de ser a livre e ao nascer de um mundo novo Tatakai 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 Ao som do estrondo As vezes eu sinto que Ainda sou o mesmo menino que Observar o céu Sonhando com o mundo lá de fora E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci Onde eu cresci Vão viver com medo de sair Como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão Pra que eu tivesse a visão De tudo que se foi eu queria ser E das coisas horríveis que eu teria que fazer Ser tarde demais pra eu pedir perdão E mesmo senão não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Crescia Nascia Pela liberdade algo que eu nunca tive E se a gente mata os inimigos do outro lado do mar Será que finalmente nós seremos livres? E digo o porquê Minha mãe teve que morrer Por um motivo Qualquer um pode ser Deus ou o diabo Basta que o mundo acredite em mim Eu expliquei quem não quer ser livre Então escute bem minha casa Sempre desprezei e odiei você Por que você não gosta de uma escrava? E a mim Você não pode contra mim Nasceu um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então pai levanta daí Esqueceu o que veio fazer aqui Veio vingar sua irmã devorada por cachorro Sendo e avançando mesmo depois de amor E sinto muito assim que no seu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror Olharem pra cima e verem um titã fundador Pra caia cada uma das muralhas Pra que os titãs comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora não exista mais vida Não deixe o que roubem minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao sal do sol Atacai, Atacai 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 Crescia a visão de tudo que se foi eu queria ser E das coisas horríveis que eu teria que fazer Se é tarde demais pra eu pedir perdão E mesmo se não, não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Crescia, ansia Pela liberdade é algo que eu nunca tive Se a gente mata os inimigos do outro lado do mar Será que finalmente nós seremos livres? E te digo o porquê Minha mãe teve que morrer Qual motivo? Qualquer um pode ser Deus ou o diabo Basta que o mundo acredite em mim E eu digo que quem não quer ser lili Então escute bem me casar Sempre desprezei o DJ e você Porque se não passar de uma escrava E a mim, você não pode contra mim Nascer um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então pai, levantada aí Esqueceu o que veio fazer aqui Veio vingar sua irmã devorada por cachorro Sendo e avançando mesmo depois de morro E sinto muito assim que no seu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror Quando olharem pra cima e verem um titã fundador Pra caia cada uma das muralhas Pra que os ditas comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora não exista mais vida Não deixo que roubem minha liberdade Eu quem roubo a liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Isso nasce sobre mim e sobre Mir também Tatacai Tatacai Que bruxou dos povos, dos reinos humanos Eu sou que o ódio, preconceito, o bolso Pão longo dos anos Foi isso que ele fez São demônios pra devolver o ódio pra vocês Cortar esse mal pela burra da raiz Meu, todos que eu amo finalmente vão ser livres Toda seu contorno eu vou matar E é tarde demais pra exaltar Vai proxar Vou continuar avançando o efeito E se quiserem me parar Vou ter que me fazer Para de respirar Porque eu vou colocar o fim nesse ciclo de ódio Fazer algo horrível assim Só o só que eu que posso Pela liberdade final Destruição, Bandeira Se eu te destroço os pais, mães, filhos, mortos Pisoteados até os ossos Vou transformar os reinos a porra do mar de corpos Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um cruel Todo o seu desejo, meu inércio e julgamento Eu sou juiz, eu juro e mais também sou burrel Ah, o som do estrondo Vem desaparecer territórios Pessoas e animais e lições Sim, eu me tornei o demônio Não deixo que rouba a minha liberdade Eu que encontro a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao céu do céu Tatakai, Tatakai Isso nasce sobre mim e sobre Mir também Tatakai, Tatakai Esmagar eles, todos eles, até não sobra ninguém Tatakai, Tatakai Fora de ser é livre e eu nascer de um mundo novo Tatakai, Tatakai Tatakai Onde eu nasci, onde eu cresci Bom viver com medo de sair Como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão Pra que eu tivesse a visão De tudo que se foi eu queria ser E das coisas horríveis que eu teria que fazer É tarde demais pra eu pedir perdão E mesmo se não, não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Crescia Nascia Pela liberdade algo que eu nunca tive Se a gente mata os inimigos do outro lado do mar Será que finalmente nós seremos livres? Me diga o porquê Minha mãe teve que morrer Qual o motivo? Qualquer um pode ser Deus ou Diabo Basta que o mundo acredite em mim Porque quem não quer ser livre Então escute bem minha casa Sempre desprezei e odiei você Porque se não passar de uma escrava Guiar mim Você não pode contra mim Nascer um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então vai levantar daí Esquecer o que veio fazer aqui Veio vingar sua irmã devorada por cachorro Sendo e avançando mesmo depois de amor E sinto muito assim que no seu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror O mundo olharem pra cima e verem um titã fundador Pra caia cada uma das muralhas Pra que os titãs comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora Existe mais vida Não deixo que roubem minha liberdade Eu quem roubem minha liberdade Eu quem roubo a liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Eu sou um destrói Eu sou um destrói Eu sou um destrói Foi isso que ele fez São demônios Pra eu devolver o ódio pra vocês Colocar esse mal Pela burra da raiz Todos que eu amo Finalmente vão ser livres Toda segunda eu vou matar E é tarde demais Eu sou um destrói Vou continuar avançando em frente Se quiserem me parar Falta de mim você Para de respirar Porque eu vou colocar o fim nesse ciclo de ódio Fazer algo horrível assim Eu sou só Fazer o que posso Pela liberdade Final Testo em São Bandeirão Lúcio a ti Diz Troços Pais Mães Filhos Mortos Pesoteados Até os ossos Não vou transformar os reis A porra do mar de corpos Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um cruel Todos vão desejar o meu e nesse julgamento Eu sou juiz Eu juro e mas também sou burrel Ao som do estrondo Vindo desaparecer de todos Personas e animais e razões Assim eu me tornei o demônio Não deixo de roubar minha liberdade Eu que roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao som do estrondo Atacai Atacai Isso nasce sobre mim e sobre mim também Atacai Atacai Margar eles todos eles tenham sobre ninguém Atacai 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 Observar o céu Se não Não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Crescia Não passar de uma escrava Atacai 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 Eu vou por um fim Eu vou por um fim Então vai levantar daí Esquecer o que veio fazer aqui Vem ouvir a sua irmã Devorada por cachorro Tendo e avançando mesmo depois de amor E sinto muito assim que no seu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror O mundo olharem pra cima e verem um titã fundador Atacai Eu me tornei o demônio Não deixo que roube minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esplagar esse mundo todo Ao seu resto Atacai 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 Ao seu destrói Foi isso que ele fez São demônio pra devolver o ódio pra vocees Notar esse mal pela burra da raiz Todos que eu amo finalmente vão ser libres Vou dar seu controle eu vou matar E é tarde demais para resolver Continuar avançando em frente Se quiserem me parar Falta de mim você para de respirar Porque eu vou colocar o fim nesse ciclo de ódio Fazer algo horrível assim Só sei o que posso pela liberdade final Destruição mundial Se eu te destroço os pais, mães, filhos mortos Pesoteados até os ossos Vou transformar os rios da porra do mar de corpos Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um cruel Todos vão desejar o meu e nesse julgamento Eu sou juiz, eu juro e mais também sou burrel Ah, o som do estrondo E um desaparecimento de todos Pessoas e animais de sonhos Sim, eu me tornei o demônio Não deixo de roubar minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao todo estou TATACAI TATACAI Isso nasce sobre mim e sobre mim também TATACAI 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 Como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão Pra que eu tivesse a visão De tudo que se foi eu queria ser E das coisas horríveis que eu teria que fazer É tarde demais pra eu pedir perdão E mesmo se não, não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Crescia TATACAI TATACAI PELA LIBERDADE Algo que eu nunca tive Se a gente mata Os inimigos do outro lado do mar Será que finalmente nós seremos livres? E digo o porquê Minha mãe teve que morrer Qual o motivo? Qualquer um pode ser Deus ou o Diabo Basta que o mundo acredite em mim Eu expliquei quem não quer ser Lili Então me escute bem, me casar Sempre desprezei o DJ e você Porque você não passa de uma escrava E a mim Você não pode contra mim Nasceu um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então pai, levanta daí Esqueceu o que veio fazer aqui Veio vingar sua irmã devorada por cachorro Vindo e avançando mesmo depois de morro E sinto muito assim que no seu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror Não olharem pra cima e verem no titã fundador Pra caia cada uma das muralhas Pra que os titãs comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora não exista mais vida Não deixo que roubem minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao céu do céu Atacai, Atacai Atacai, Atacai 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 Maleiando-se pro céu dos povos, dos reinos humanos Do que o ódio, preconceito doce, o bom longo dos anos Foi isso que ele fez São demônios pra eu devolver o ódio pra vocês Colocar esse mal pela porra da raiz Todos que eu amo finalmente vão ser livres Foda-se com tudo eu vou matar E a tarde de amassar eles não vai mexer Vou continuar avançando em frente E se quiserem me parar Vou ter que me fazer Para de respirar Porque eu vou colocar o fim nesse ciclo de ódio Fazer algo horrível assim Sou só que eu que posso Pela liberdade final Testo em salvadoria Se eu atingir Destroço os pais Mães, filhos, mortos Pisonteados até os ossos Eu vou transformar os reinos A porra do mar de corpos Talvez meus ideais tenham sido corrompidos O mundo é Todo o seu desejo Meu inércio e julgamento Eu sou juiz Eu juro E mais também sou burrel O som do estrondo Sem desaparecer de todos Personagens, animais e lições Assim eu me tornei o demônio Não deixe outro roubo em mim a liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao seu desejo Tata cai Tata cai Tata cai Isso nasce sobre mim e sobre Mir também Tata cai Tata cai Tata cai Esmagar eles, todos eles, até não sobra ninguém Tata cai Tata cai Tata cai Tata cai Tata cai Ao seu desejo As vezes eu sinto que Ainda sou o mesmo menino que Observar o céu Sonhando com o mundo lá de fora E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci Onde eu cresci Vão viver com medo de sair Como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão Pra que eu tivesse a visão De tudo que se foi eu queria ser E das coisas horríveis que eu teria que fazer Se é tarde demais pra eu pedir perdão E mesmo se não, não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Crescia Crescia Pela liberdade De algo que eu nunca tive E se a gente matar Os inimigos do outro lado do mar Será que finalmente nós seremos livres? E te digo o porquê Minha mãe teve que morrer Qual um motivo? Qualquer um pode ser Deus ou o diabo Basta que o mundo acredite em mim Eu escondi quem não quer ser livre Então esconde bem me casar Sempre desprezei que odiei você Porque você não gosta de uma escrava E a mim Você não pode contra mim Nascer um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então vai levantar daí Esquecer o que veio fazer aqui Veio ouvir a sua irmã devorando por cachorro Tendo e avançando mesmo depois de amor E sinto muito o Zikino e seu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror Não olharem pra cima e verem um titã fundador Pra caia a cada uma das muralhas Pra que os titãs comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora não exista mais vida Não deixe o que roubem minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao som do estômago Vendo desaparecer de todos Pessoas e animais do que somos Sim, eu me tornei o demônio Não deixe o que roubem minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao som do estômago Tatakai, Tatakai Se o nosso é sobre mim e sobre mim também Tatakai, Tatakai Para de ser a livre e ao nascer de um mundo novo Tatakai, Tatakai Ao som do estômago Malinhando-se pros outros povos dos reinos humanos Pessoas, o ócio, o preconceito, o bolso, o bolo, o culto, o saros Foi isso que ele fez São demônios pra devolver o ódio pra vocês Cortar esse mal pela burra da raiz Todos que eu amo finalmente vão ser livres Toda se eu contudo eu vou matar E a série de maçãs não vem com você Vou continuar avançando em frente Se quiserem me parar Falta de me fazer Para de respirar Porque eu vou colocar o fim nesse ciclo de ódio Não vai ser algo horrível assim Só o só que eu que posso Pela liberdade final Testo em salvador No chiva de destroços Pais Mães Filhos Mortos Pisonteados Até os ossos Vou transformar os reinos A porra do mar de corpos Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um cruel Todo o seu desejo Meu inércio e julgamento Eu sou juiz Eu juro e mas também sou burrel Ao som do estrondo Vindo desaparecer tudo e todos Pessoas nem animais nem sonhos Assim eu me tornei o demônio Não deixou de roubar minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao som do estrondo TATAKAI TATAKAI Isso nasce sobre mim e sobre Mir também TATAKAI 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 Amagar eles todos eles tenham sobra ninguém TATAKAI 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 Para de ser a livre e ao nascer de um mundo novo TATAKAI 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 Ao som do estrondo As vezes eu sinto que Ainda sou o mesmo menino que Observar o céu Sonhando com o mundo lá de fora E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci Onde eu cresci Vão viver com medo de sair Como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão Pra que eu tivesse a visão De tudo que se foi eu queria ser E das coisas horríveis que eu teria que fazer Se é tarde demais pra eu pedir perdão E mesmo se não, não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Crescia Nascia Pela liberdade algo que eu nunca tive Se a gente matar os inimigos do outro lado do mar Será que finalmente nós seremos livres? E diga o porquê Minha mãe teve que morrer Qual o motivo? Qualquer um pode ser Deus ou o diabo Basta que o mundo acredite em mim Por quê? Quem não quer ser Lili Então me escute bem Me casa Sempre desprezei O DJ e você Porque você não passa de uma escrava E a mim Você não pode contra mim Nascer um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então vai levantar daí Esquecer o que veio fazer aqui Veio vingar sua irmã devorando o cachorro Tendo e avançando mesmo depois de amor E sinto muito se que no seu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror Não olharem pra cima e verem um titã fundador Pra caia a cada uma das muralhas E os titãs comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora não exista mais vida Não deixe o que roubem minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao sal do sol Lindo de aparecer tudo e todos Pessoas e animais de reações Assim eu me tornei o demônio Não deixe o que roubem minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao sal do sol TATACAI TATACAI Se o nosso é sobre mim e sobre Mir também TATACAI TATACAI Pagar eles, todos eles, até não sobra ninguém TATACAI 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 Hora de ser a livre e ao nascer de um mundo novo TATACAI 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 Ao sal do destró Malenhando-se pros outros povos Dos reinos do mano Eu sou que o ódio, preconceito, o bolso Pão louco, tossa-nos Foi isso que ele fez São demônios pra devolver o ódio pra vocês Mostrar esse mal pela porra da raiz Meu, todos que eu amo finalmente vão ser livres Foda-se com tudo eu vou matar TATACAI 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 E sinto muito assim que meu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror Não olherem pra cima e verem no titã fundador Procaia a cada uma das muralhas Pra que os titãs comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora não exista mais vida Não deixe o que roubem minha liberdade Eu quem rompo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao sal do sol Vendo desaparecer tudo e todos Pessoas e animais que somos Se eu me tornei o demônio Não deixo que roube minha liberdade Eu quem rompo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao sal do sol TATACAI, TATACAI Se o nosso é sobre mim e sobre Mir também TATACAI, TATACAI Pagar eles, todos eles tendo sobre mim TATACAI, TATACAI Hora de ser a livre e ao nascer de um mundo novo TATACAI, TATACAI Ao sal do sol Malenhando-se para o sol dos povos, dos reinos humanos O que o bote, o preconceito, o bolso, o bolo, o dos anos Foi isso que ele fez São demônios pra eu devolver o ódio pra vocês Colocar esse mal pela burra da raiz Todos que eu amo finalmente vão ser livres Foda-se o contorno eu vou matar E a tarde de uma saia sobre mim E a tarde de uma saia sobre mim Vou continuar avançando TATACAI, 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 TATACAI Não deixe o que rouba em mim a liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao sal do sol TATACAI, TATACAI Isso nasce sobre mim e sobre mim também TATACAI, TATACAI Esmagar eles, todos eles, até não sobra ninguém TATACAI, TATACAI Por hora de ser é livre e eu nascer de um mundo novo TATACAI, TATACAI TATACAI Eu nasci onde eu cresci Bom viver com medo de sair Como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão Pra que eu tivesse a visão De tudo que se foi eu queria ser E das coisas horríveis que eu teria que fazer Se é tarde demais pra eu pedir perdão E mesmo senão, não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Ansia, ansia Pela liberdade, algo que eu nunca tive Se a gente matar os inimigos do outro lado do mar Será que finalmente nós seremos livres? E digo o porquê Minha mãe teve que morrer Qual o motivo? Qualquer um pode ser Deus ou o diabo Basta que o mundo acredite em mim Mas eu diga quem não quer ser livre Então me escute bem, me casar Sempre desprezei e odiei você Por que você não gosta de uma escrava? E a mim, você não pode contra mim Nasceu um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então vai levantada aí Esqueceu o que veio fazer aqui Eu vim a sua irmã devorando o cachorro Tendo e avançando mesmo depois de amor E sinto muito se que no seu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror No olharem pra cima e verem um titã fundador Pra caia a cada uma das muralhas Pra que os titãs comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora não exista mais vida Não deixe o que roubem minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao céu, ao céu, ao céu, ao céu E o mundo desapareceu de todos Pessoas e animais, o que somos? Sim, eu me tornei o demônio Não deixe o que roube minha liberdade Eu quem roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao céu, ao céu, ao céu Atacai, atacai Isso nasce sobre mim e sobre mim também Atacai, atacai Pagar eles, todos eles, tendo sobre mim Atacai, atacai Para de ser a livre e ao nascer de um mundo novo Atacai, atacai Ao céu, onde estou? Malenhando-se para os outros povos, dos reinos humanos O que suporte, o preconceito, o bolso, o bom, o culto, o saros Foi isso que ele fez São demônios pra devolver o ódio pra vocês Colocar esse mal pela burra da raiz Todos que eu amo finalmente vão ser livres Toda se eu contudo eu vou matar E até de demais pra eles não vai morrer Vou continuar avançando em frente Se quiserem me parar Vou ter que me fazer Para de respirar Porque eu vou colocar o fim nesse ciclo de ódio Fazer algo horrível assim Sou só É o que posso Pela liberdade Final Testo e salvador Se eu atingir des-troços Pais, mães, filhos, mortos Pisoteados até os ossos Vou transformar os reis A porra do mar de corpos Talvez meus ideais tenham sido corrompidos Por um duelo Todo o som desejo Meu inércio e julgamento Eu sou juiz Eu juro e mais também sou burrel Ah, o som do estrondo Vem desaparecer de todos Pessoas, nem animais e lições Assim eu me tornei o demônio Não deixe um de roubem minha liberdade Eu que enrobo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao céu do estado Tatakai, Tatakai Isso nasce sobre mim e sobre Mir também Tatakai, Tatakai Esmagar eles, todos eles, até não sobra ninguém Tatakai, Tatakai Para de ser a livre e ao nascer de um mundo novo Tatakai, Tatakai Tatakai Ao céu do céu As vezes eu sinto que Ainda sou o mesmo menino que Observar o céu Sonhando com o mundo lá de fora E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci Onde eu cresci Vão viver com medo de sair Como pássaros numa gaiola Gostou apenas um toque na sua mão Pra que eu tivesse a visão De tudo que se foi eu queria ser E das coisas horríveis que eu teria que fazer É tarde demais pra eu pedir perdão E mesmo senão, não seria justo Me diga do que vale o perdão Pra alguém que vai destruir o mundo Crescia Nascia Pela liberdade Algo que eu nunca tive Se a gente mata Os inimigos do outro lado do mato Será que finalmente Nós seremos livres? Digo o porquê Minha mãe teve que morrer Qual o motivo? Qualquer um pode ser Deus ou diabo Basta que o mundo acredite em mim Por que quem não quer ser Lili? Então me escute bem e me casa Sempre desprezei O DJ e você Por que cê não passa de uma escrava? E a mim? Você não pode contra mim Nasceu um fraco e vai morrer assim Dois mil anos de sofrimento Eu vou por um fim Então pai levanta daí Esqueceu o que veio fazer aqui Veio vingar sua irmã devorando por cachorro Sendo e avançando mesmo depois de morro E sinto muito o Ziki no seu irmão te enganou E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror Não olharem pra cima e verem no titã fundador Pra caia cada uma das muralhas Pra que os titãs comecem a marchar Pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha Até que lá fora não exista mais vida Não deixe o que roube minha liberdade Eu que roubo a liberdade Eu que roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao saldo do sol Vendo desaparecer de todos Pessoas e animais de reações Se eu me tornei o demônio Não deixe o que roube minha liberdade Eu que roubo a liberdade dos outros Então vou esmagar esse mundo todo Ao saldo do sol TATACAI 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 E se quiserem me parar TATACAI 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 TATACAI